Cibutran 2, você vem buscando emagrecer de forma saudável, segura, duradoura, quer saber se o Cibutran 2 vale a pena, se funciona, se é bom, se não tem riscos à saúde Fica aqui comigo nesse vídeo que eu resolvi gravar pra poder te contar tudo sobre ele, pra você saber se ele é realmente pra você Mas logo no início eu vou fazer um alerta importantíssimo, inclusive eu vou trazer alguns alertas ao longo do vídeo, então me acompanha aqui O primeiro alerta que eu vou fazer, gente, é pra você não cair em cilada O Cibutran 2, ele não tem permissão de ser vendido em Shopee, Magazine Luiza, OLX, americanos.com O original só pode ser comercializado diretamente com fabricantes no site oficial Então pra te ajudar eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também aqui abaixo, afixado no primeiro comentário O site oficial do Cibutran 2, pra que você faça a aquisição dele de forma segura, com acesso forte, garantia, cuidado Porque além, né, o pior de tudo, além de não receber o produto, cair no macilado, o pior é receber um produto em casa que prejudique a saúde Então feito esse alerta, vamos pro vídeo que eu vou trazer outros aqui importantes também Gente, o Cibutran 2, ele é maravilhoso, eu sei o que é ficar acima do peso, a gente receber comentários de familiares, né, baixa autoestima, autoconfiança Ver, né, as nossas roupas não cabendo na gente, então é muito importante a gente cuidar da saúde, bem-estar, né, autoestima, enfim Gente, o Cibutran 2, ele é um suplemento altamente nutritivo, 100% natural, que não tem efeitos colaterais É outro ponto de importância, de alerta que eu vou fazer aqui pra vocês, gente O Cibutran 2, apesar do nome ser parecido com o Cibutramina da farmácia, ele não tem associação alguma, ele é um suplemento natural Inclusive, por ser natural, você vai precisar fazer, conforme recomendam os especialistas, um plano médio, mínimo De tratamento de emagrecimento de 3 a 5 meses, pra que você realmente tenha um emagrecimento gradativo, que é o saudável Semana após semana, mês após mês, e pra que você fique livre também do efeito sanfona Que é justamente esse emagrecimento gradativo, então se você também precisa usar, né, precisa emagrecer mais quilos Pode usar por mais de 5 meses, não tem problema nenhum, mas pra que você realmente emagreça com o Cibutran 2 Faça um plano médio, mínimo, como recomendo os especialistas, de 3 a 5 meses O Cibutran 2, gente, ele é emagrecedor de alta concentração E ele tem como uma função, gente, no seu organismo, de criar como se fosse uma espécie de gelatina ima no seu organismo Que já promove saciedade, né, o primeiro benefício que a gente percebe é a saciedade Porque a gente não fica com aquela fome absurda, porque a gente já forma uma espécie de gelatina no nosso estômago Ele é rico em fibras, nutrientes, sais, minerais, fitonutrientes, então ele é muito completo E essa gelatina, além de formar, né, de preencher o nosso estômago, ela também absorve toda a gordura Então boa parte da gordura, a gente também, o nosso organismo não absorve ela Então a gente elimina direto pelas fezes e urina, inclusive em falar em fezes O nosso intestino com o Cibutran 2 funciona melhor, porque essas fibras também vão lá pra parte do intestino Contribuindo pra uma melhor eficácia, né, da digestão Gente, ele também promove alívio do inchaço, aquela retenção de líquido Que a gente fica, parece que comer um pote no dia anterior de sal Que a gente fica super inchada Ele promove um bem-estar, né, inclusive você tem essa parte diurética e de intestino Funcionando muito melhor, eliminando as gorduras pelas fezes e urinas, né A forma recomendada de uso pelos especialistas são de duas cápsulas todos os dias Uma antes de cada principal refeição do dia Pelo período médio mínimo, como eu disse aqui, há pouco tempo 3 a 5 meses de tratamento de emagrecimento Como eu disse, no site oficial, gente, a compra é segura, o site é criptografado Nele também você encontra inúmeros depoimentos das pessoas que fazem tratamento com o Cibutran 2 Fotos, antes e depois Não vou colocar ninguém aqui no vídeo, depoimento nenhum por causa de leitos autorais Mas aqui no site, clica pra você conferir Ele também tem 90 dias de garantia Que é um período que cobra o período mínimo dos tratamentos especialistas Então ele é realmente muito bom E você tem essa cobertura, né, de garantia grande Gente, outra atenção, Cibutran 2 não é recomendado para gestantes nem lactantes É uma recomendação da Anvisa, isso Nem emagrecedor de farmácia, nem naturais Como Cibutran 2, as gestantes e lactantes podem fazer uso Tá, inclusive, gente, gestante não pode tomar chazinha caseira Algumas ervas não podem ser consumidas Imagina emagrecedor Então, tá grávida, amamentando, né, ou amamentando Pula o vídeo e usa o Cibutran 2 em outro momento Gente, faça o tratamento corretamente Lembrando que cada corpo é único, cada um tem metabolismo único Não se compare com ninguém O Cibutran 2 é muito eficiente Mas pra quem é comprometido também Usar ele todos os dias corretamente Não adianta você usar ele esporadicamente Deixar na sua prateleira esperar o milagre Ele é natural Só tem ativos naturais Então você precisa fazer a sua parte de compromisso Usar ele corretamente Se você também faz já o uso do Cibutran 2 Fez tratamento de emagrecimento com ele Com esse suplemento natural Deixa pra mim aqui nos comentários Sua percepção de benefícios Quantos quilos você emagreciu É muito importante porque Quem tá buscando autoestima elevada Autoconfiança A gente faz essa troca, né, de informações Para poder ajudar o maior número de pessoas Eu espero ter te ajudado Eu fico por aqui Até uma próxima Tchau, tchau